Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Estamos juntos, graças a Deus, no programa Jesus, Leão de Judá. É, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, Leão de Judá. Por que Leão de Judá? É um dos títulos de nosso Salvador. Jesus recebe na Bíblia muitos títulos. Leão de Judá, Rosa do Sarão, Lívio do Vale, Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Alfa e Ômega, Testemunha Fiel e Verdadeira, Bom Pastor, Filho de Davi, Filho do Homem. Enfim, ele recebe muitos títulos, não é? E nós, com a graça do Senhor, nós o adoramos, nós o invocamos aqui na nossa associação com este título tão nobre, tão lindo, Jesus, Leão de Judá. Leão da tribo de Judá. Porque das doze tribos, a tribo de Judá foi a tribo da realeza. É a tribo chamada tribo da realeza, da família real. Então, Jesus, humanamente, ele é descendente da tribo de Judá. Então, ele é chamado Jesus, Leão de Judá. Leão vigoroso, Rei, Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós vamos iniciar, com a graça do Senhor, estaremos iniciando a nossa terceira grande festa dos tabernáculos da Associação Jesus, Leão de Judá. Você pode conhecer a nossa associação, claro. Eu gostaria muito que você conhecesse a nossa associação Leão de Judá. www.webtveleondejudá.com.br Lá você encontra todos os dados, todas as informações a respeito da nossa associação e da nossa igreja anglicana também, tá bom? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da igreja anglicana, onde surgiu, como surgiu. Alguns falam que foi no século XVI, não é verdade. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Anglo é o antigo nome da Inglaterra, o nome latino. Lá do passado, Anglo, o nome daquela região ali da Inglaterra, onde hoje nós conhecemos como Inglaterra as Ilhas Britânicas. Então, anglicana se refere à Inglaterra. Então, a igreja anglicana é a igreja que surgiu nas Ilhas Britânicas, lá na Inglaterra. No século, final do século I e início do século II, já havia ali uma comunidade cristã nas Ilhas Britânicas, na Ânglia, na Inglaterra. Daí vem a igreja anglicana. Então, ali surgiu a igreja anglicana. Ela foi se desenvolvendo nas Ilhas Britânicas e somente no século VI foi que houve a união da igreja anglicana com a igreja romana, a igreja do Papa, no século VI. No século XVI, houve uma ruptura, mais política do que religiosa até. Uma ruptura porque a igreja anglicana, a Inglaterra, a igreja da Inglaterra, era uma igreja nacionalista que valorizava muito a sua nação, igreja nacionalista, o seu país. Então, houve essa ruptura mais política do que religiosa e assim nós estamos lutando, evangelizando, lutando para que o evangelho chegue às pessoas. Então, nós somos da igreja. Irmãos, então vamos participar, tá bom? Hoje, dia 9 de maio até o dia 15, dia 9 ao dia 15 de maio, teremos a nossa terceira festa dos tabernáculos. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, no Salmo 27, ou na sua Bíblia, no Salmo 26, dependendo da versão bíblica que você usa, aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia do pregador, da sociedade bíblica do Brasil, é o Salmo 27. Então, no Salmo 27, no versículo 5, Deus diz assim, a palavra de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Então, é isso que nós queremos, amados. Nós queremos clamar ao Senhor, vamos clamar, vamos nos humilhar na presença do Senhor, nosso Deus, durante uma semana, sete dias, do dia 9 ao dia 15, no Clube Nacional. Então, você é o convidado de Jesus, o convidado especial do Senhor, para que você possa entrar na tenda. Nós teremos lá uma grande tenda montada, iluminada, com o altar do incenso, que é o altar do perfume, dentro. Maravilhoso, é um momento muito forte de oração, de poder de Deus. E eu sei que você, meu amado, você, minha amada, meu amigo, minha amiga, você precisa desta bênção do Senhor. Então, a nossa igreja é uma igreja aberta para todos, 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 todos. Olha, você que é católico, romano, pode participar. Você que é anglicano, como nós, anglicanos, você também pode participar. Você que é ortodoxo, da igreja oriental, pode participar. Você que é da Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, da Igreja do Evangelho Quadrangular, você que é da Universal do Reino de Deus, você que é da Igreja da Plenitude do Trono de Deus. Enfim, todas as igrejas, todas as igrejas, todas as denominações são bem acolhidas e recebidas na nossa igreja. O mais importante é que você venha participar. Então, do dia 9 agora até o dia 15, agora de maio, teremos a nossa terceira grande festa dos tabernáculos. Por quê? Porque no Salmo 27, no versículo 5, Deus, ele nos promete que no dia mau, no dia da diversidade, no dia da tribulação, ele vai nos levar para dentro da sua tenda, ele vai nos levar para dentro do seu tabernáculo, nos protegendo, nos amparando, nos abraçando, nos curando, nos libertando, e ele vai nos colocar sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é o próprio Jesus. A palavra do Senhor nos ensina, no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, que Jesus é a rocha. Ele é a pedra de fundamento, a pedra de esquina, a pedra de fundação, Jesus Cristo. Então, sobre ele, quando estamos sobre ele, sobre Cristo, sobre Jesus, amparados nele, alicerçados nele, nós temos a certeza de que a vitória acontece, a bênção acontece em nome de Jesus de Nazaré. Então, eu convido você, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você, que é cristão, de qualquer denominação, qualquer denominação, para nós não importa a placa de igreja, de maneira, mas de maneira alguma. O que a gente menos se preocupa é justamente com a placa de igreja, tá? Então, a gente não se preocupa com a placa de igreja. O que a gente se preocupa é o seguinte, que a pessoa abra o coração para Jesus, porque somente ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente no nome dele, pelo poder do nome dele, nós temos cura, libertação, paz, alegria, salvação. Somente no nome de Jesus. Lembramos, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão em Filipos, capítulo 16, versículo 31 do livro dos Atos dos Apóstolos. O carcereiro, naquela prisão, perguntou, o que devo fazer para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas fez a seguinte, creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E cremos que Jesus, o homem dos milagres, estará presente durante toda essa semana da nossa grande festa dos tabernáculos, a festa das tendas do Senhor. Amém? Você é o convidado especial de Jesus. Jesus, venha participar. Em nome do Senhor, venha participar, porque Jesus tem bênção, cura, milagre para você, para os seus amigos, para a sua casa, para a sua família. Venha participar. Amém? Irmãos, teremos agora um breve intervalo, muito breve intervalo. Voltaremos aqui com o programa Jesus Leão de Judá, na nossa querida Rede Paulista. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos lá para a palavra do Santo Evangelho. A palavra Evangelho, irmãos, sempre bom lembrar, não é? A palavra Evangelho, palavra que vem do grego e significa boa notícia, boa nova. É uma boa notícia, não é uma má notícia, é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Olha, o centro do Evangelho, a frase que é o centro do Evangelho, está aqui, no Evangelho de São João, no capítulo 3 do Evangelho de João, João, capítulo 3, João, guarde bem, João 3, João 3, 16. É o grande centro do Evangelho, João 3, 16. Uma vez, uma pessoa me perguntou, ô, reverendo, como eu faço para pregar o Evangelho? Porque, às vezes, eu não sei se eu pego um milagre de Jesus, se eu... Falo, ó, comece a pregar o Evangelho a partir de João 3, 16. Porque aí, sim, nesta frase, neste versículo, está o centro do Evangelho, o coração do Evangelho. Qual é a boa notícia, já que o Evangelho, a palavra Evangelho, do grego, significa boa notícia, boa nova. João 3, 16. Comece sempre a pregar o Evangelho a partir de João 3, 16. O que está escrito? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o coração do Evangelho. Ou seja, Deus, o Pai, o Senhor Deus, o grande Jeová, amou ao mundo, à humanidade, a mim e a você, de tal maneira, com tal intensidade, que deu o seu Filho unigênito. Deu onde? Na cruz. Para quê? Para nos salvar, para comprar a nossa salvação, para rasgar aquele documento de condenação, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Rasgou aquele documento de condenação, para que todo que nele crê não pereça, não morra, não experimente a morte, não experimente a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Olha lá. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, Jesus e Yeshua, o único Filho de Deus, igual ao Pai, em divindade, em santidade, em autoridade, Jesus, o Filho de Deus, que foi entregue por nós na cruz pelo Pai. O Pai nos entregou o Filho na cruz, pela nossa salvação, para que todo que nele crê, crê em quem? Em Jesus. Só nele está a salvação. Não pereça, não seja destruído, não experimente a morte, mas, como diz a palavra, tenha a vida eterna. Então, aqui está o centro do Evangelho. Comece sempre a pregar o Evangelho a partir de João 3, 16. Essa é a grande boa notícia. Eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. De que maneira? Olha, Deus me amou de tal maneira e amou você de tal maneira que nos enviou o seu Filho para morrer no madeiro da cruz pela nossa salvação. Amém? Então, aqui está o centro do Evangelho. Lembrando, irmãos, não esqueçamos jamais, hoje, a partir de hoje, dia 9, iniciamos lá no Clube Nacional, em Jundiaí, a grande festa dos tabernáculos. Terceira festa dos tabernáculos, tá? Então, vamos agora para o Evangelho do dia. João, capítulo 16, versículo 29 ao 33. João, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Disseram os seus discípulos, Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passas por aflições, mas tendo em bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus, nos capítulos 16 e também 17, agora vamos iniciar o capítulo 17, é a grande oração que Jesus dirige ao Pai antes da sua entrega, antes da sua morte, da sua ressurreição. E Jesus, ele fala que vai virar o Espírito Santo, o Paráclito, que vai revelar todas as coisas, o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador. E diz a palavra de Deus que os discípulos de Jesus, discípulos, irmãos, eram seguidores de Cristo, eram seguidores de Jesus. Eles, durante três anos, que foi o período do Ministério Público de Jesus, onde ele saiu pelas aldeias, pelas cidades, pela Galiléia, pela Samaria, pela Judéia, pregando o Evangelho da salvação, pregando a conversão, pregando o reino de Deus. E diz a palavra que somente agora os discípulos de Jesus diz para ele, Agora sabemos que tu, agora sabemos que tu, agora nós cremos, perdão, agora nós cremos que verdadeiramente tu sabes todas as coisas. Agora, três anos de ministério, três anos acompanhando Jesus, três anos ouvindo Jesus, que dureza de coração. Por isso que Jesus, ele fica abismado, credes agora. E tudo que eu falei no passado, e tudo que eu falei nos anos anteriores, e tudo que eu anunciei, tudo que eu falei, e tudo que eu proclamei, agora. Assim também como nas nossas igrejas. Quantas pessoas, irmãos, que estão na igreja, que participam da Eucaristia, que participam do culto, que participam da celebração, mas não ouvem, não dão a devida atenção à palavra de Deus, ao evangelho da salvação. Por isso que o Senhor não age no coração dessas pessoas, porque elas não se abrem à palavra. E Jesus diz aqui, olha, Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos. Por quê? Eles foram dispersos. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, e os soldados chegaram, Pedro ali, com violência, cortou ali a orelha de Malco, o soldado. Mas a grande maioria se dispersou. A grande maioria foi embora. Inclusive, depois também Pedro, o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco, o guarda, o soldado. Depois, quando Jesus já estava na casa do sumo sacerdote, ele negou, não conhece esse homem. E Jesus diz, olha, vocês me deixarão só. Eu ficaria sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E Jesus diz, no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o ânimo. Eu venci o mundo, perdão. Ânimo. Vem de ânima, de alma. Ou seja, a alma, irmãos. A alma corajosa, feliz. Por quê? Todos nós passaremos por aflições. É palavra de Jesus. Você vem para a igreja, nós não prometemos que você não terá aflições. Nós não prometemos que você não terá tribulações. Nós prometemos que nós teremos vitória. Você terá vitória. Bom ânimo. Vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, quero aproveitar, hoje, segunda-feira, início de semana. Não esqueça, meu amado ou minha amada, do dia 9, hoje, dia 9, até o próximo dia 15, no Clube Nacional em Jundiaí, terceira festa dos tabernáculos. Venha entrar na presença de Deus. Venha receber o seu milagre. Entrando naquela tenda é tremendo, irmãos. É lindo demais. É emocionante. Até amanhã. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá.